Que o Ben 10 Clássico não tem muitos jogos para console, todo mundo já sabe, mas o que ele não tinha de jogo no videogame, ele tinha de jogo no navegador. E eram muitos jogos. Por isso hoje eu decidi fazer um Top 10 jogos em Flash de Ben 10 Clássico, claro, baseado na minha opinião. Então já comenta aí qual é o seu jogo favorito e se eu devo fazer um vídeo Top 10 de Ben 10 Alien Force ou Omniverse também. Bora lá! Em décimo lugar temos o Ben 10 Cavern Run, que é um joguinho um tanto peculiar. Seu gameplay é simplesmente desenhar uma linha que serve como ponte para o Ben passar, e isso é meio... chato. Pelo menos tem uns relógiozinhos espalhados que te transformam em alien, sendo que cada alien tem um poderzinho, tipo o diamante poder passar de espinhos, o fantasmático atravessar paredes e assim vai. Em nono lugar temos o Kraken Attack, e bom, o jogo é bem legal, mas... é basicamente um game de record e não tem muita variação de gameplay. A ideia dele é ficar mudando de direção e atirando do Kraken e tentando desviar dos golpes dele. Bem simples, mas é divertido. Agora em oitavo lugar vem um jogo que muitos de vocês gostam e querem que eu faça um remake dentro do Hero Time. Cannon Bolt Strikes. Esse jogo é bem legalzinho, eu nunca fui muito longe nele, porque quando eu era criança eu era meio ruim, mas você pode rolar com bola de canhão, pode refletir os tiros dos inimigos e pegar uns cristais para fazer pontos. Como ele é o primeiro jogo da lista que tem fases, ele já é mais legal e bem trabalhado, além de ser bem bonitinho. E sem falar que você pode se transformar e destransformar para a forma do Beno, que é um detalhe que eu valorizo muito. E em sétimo lugar vamos de Saving Sparksville. Eu colocaria bem mais acima se eu simplesmente não fosse tão ruim nesse jogo e só passasse raiva. Mas simplesmente essa é a adaptação de um dos meus episódios favoritos de Ben 10, o do Mega Watts. No jogo você vai usar o chama para atirar fogo no robô planetário e o quatro braços junto com o glutão para prender os bichinhos dentro da bola de vidro. Um dos meus queridinhos. Em sexto lugar temos o famoso jogo do Samurai. Esse aqui todo mundo já jogou, inclusive eu estou recriando ele dentro do Hero Time, olha só, está ficando uma delicinha. Enfim, esse jogo só não está mais acima na lista por causa da qualidade técnica dele. O jogo era bem bugado e as animações não eram lá essas coisas. Além do bala de canhão não ter skin samurai dele, o que é um crime. Mas deixando isso de lado, esse joguinho de plataforma era muito divertido. E poder se transformar em dois aliens na hora que você quiser era muito legal. Eu curtia muito esse jogo. Em quinto lugar nós vamos falar do Savage Pursuit. Que a partir daqui as coisas sobem de nível. Simplesmente quatro aliens jogáveis com o Omnitrix com o limitador e bem parecido com o do Protector. Inimigos variados, habilidades únicas para cada um e um fator replay de retornar a fase de trás para frente toda vez que você derrota o boss. Esse jogo é simplesmente muito bom. Eu diria que esse é o Protector de navegador. Era só adicionar o quatro braços e trocar o besta pelo XLR8 e voilá, teríamos o Protector. Em quarto lugar temos esse jogo super desconhecido aqui, que é basicamente o Hoglike de Ben 10. Onde você vai morrer e voltar várias vezes comprando upgrades ou lutando contra hordas de inimigos. Além disso, você tem quatro aliens para usar à vontade com sistema de combos, especiais e limitador. O que deixa esse jogo com uma qualidade muito boa. E os gráficos são muito lindos. Muito melhor do que muitos desses games aqui da lista. Esse eu recomendo muito você jogar se você nunca jogou. E agora para o nosso Top 3. Em terceiro lugar temos o Ben 10 Battle Ready. Simplesmente o único que tem todos os 10 aliens para se jogar. E além de ter um mundo livre para explorar, você pode usar o Omnitrix a hora que você quiser. Com um limitador invisível igual no desenho, que pode descarregar a qualquer momento. Que vai fazer você ficar preso dentro das paredes com o fantasmático muitas vezes. De todo modo, apesar do jogo ser lindo, ter boas animações e muitos aliens. Ele está mais para um simulador de Ben 10 do que para um game mesmo. Já que ele não tem tanta coisa para fazer. Claro, tem uma fase para cada alien, mas não tem variação de inimigos. E o jogo todo se passa dentro dessa fábrica de cartinhas de sumô. Isso baixa bastante o hype dele, mas ele tem muita qualidade técnica. E em segundo lugar... Quem diria? Um point and click de Ben 10 focado em história. O The Mystery of the Mayans World. Esse jogo é simplesmente muito divertido. Você viaja com ele. Em quesito de gameplay, você não vai ficar lutando toda hora e nem usando o Omnitrix a cada minuto. Mas vai usar o Ben para resolver puzzles enquanto você aventura pelo mundo do jogo. E o que eu mais gosto nele é a sua ambientação. Que te coloca dentro do mundo de Ben 10 e te dá uma imersão absurda. Se você jogar esse game, vai se sentir o Ben. Além disso, na hora de usar os aliens, o jogo tem um destaque muito grande para a sessão. O que dá um valor a cada transformação que você usa. Eu recomendo demais. Esse é, de verdade, um dos meus favoritos. Agora o nosso top 1. O meu jogo favorito de navegador de Ben 10. É... Ben 10 to the Rescue. Mano, esse jogo é simplesmente o melhor. Tanto em história, quanto em qualidade técnica, quanto em gráficos. Óbvio, na minha opinião. Ele tem esses desenhos lindos demais. Esse cenário do XLR8 é lindo demais. Tudo nele é muito bonitinho. Além da nostalgia, né? De quando eu jogava quando eu era criança. No game, a Gwen é sequestrada pelo Tetrax por algum motivo. E cabe ao Ben salvá-la. Então, o primeiro minigame é do XLR8. Que você tem que desviar dos carros, lutar contra robôs e lutar contra o próprio Tetrax. E os controles desse jogo são tão gostosinhos e fluidos que se é louco, sempre que eu jogo eu quero zerar. E depois temos o minigame do Massa Cinzenta, que você tem que fazer as conexões dos circuitos. É bem divertido também. E os puzzles são muito bem feitos. Tirando que é super satisfatório quando você conecta tudo. E logo em seguida a gente tem o minigame do Besta. Que bom, esse eu passava raiva. O chão vira tipo uma lava e você tem que ficar subindo e fazendo parkour com o Besta, com a Gwen nas costas. Enquanto o Tetrax fica atirando em você. Eu lembro de ficar preso por muito tempo nessa parte. E por último temos o minigame do Diamante, que pra mim é o mais fraquinho. Mas ainda assim ele diverte e nele você tem que ficar atirando os espinhos até derrotar o Tetrax. E daí o jogo termina. Bom, mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse Top 10. Lembrando que se quiserem mais Top 10 aqui no canal, podem comentar as suas ideias aí. E se você chegou até aqui, comenta Tetrax aí nos comentários. E muito obrigado membros por apoiarem o canal e tornar tudo isso possível. Ah, e só aproveitando. Antes de eu ir embora, eu queria dizer que, cara, eu tô finalizando aquele minigame do Samurai que eu comentei no vídeo. E tá ficando muito maneiro. Tô pensando em fazer um próximo vídeo só específico falando sobre esse jogo. Mas eu não sei se vocês vão querer isso. Então se vocês quiserem, comenta aí. Mas é fato que eu vou fazer live. E nas lives eu vou mexer no Hero Time. Eu vou mexer nesses minigames. Eu vou mexer em várias coisas do jogo. Também vou jogar junto com vocês. Vou assistir vídeo com vocês. Cara, vai ser muito legal. Então não perca as lives aqui do canal. E fica aí com a gente. Pra gente poder jogar e se divertir junto. Belezinha? Mas assim, é óbvio que esse daqui é o melhor jogo de todos. Acima do primeiro lugar. Acima de qualquer lugar. Esse daqui é o mais top. Mano, não tem como. Simplesmente impecável. O melhor jogo existente. Tipo, mano. Você simplesmente pode vestir o Ben. Quem nunca quis isso? Olha só. Que coisa incrível. Olha essa roupinha. Mano, olha isso aqui. Não tem como. Isso aqui é a melhor coisa que tem, cara. Na moral. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.